Olá pessoal, nesse momento adentrando aqui ao Museu Militar Brasileiro Cidade de Panabi, Rio Grande do Sul Coisa linda aí é uma Royal Elfide, Royal Elfide e um 7k maior arsenal de viaturas e armamento militar do Brasil um aeronave ali um Boeing 737 aí tem esse jipão aí, ou caminhão, não sei um tanque de guerra aqui é um daqueles veículo que enche de militar ali dentro e desembarra no no mar ali, atravessa um rio é coisa, viu Museu Militar Brasileiro Cidade de Panabi Estado do Rio Grande do Sul olha, eu vou subir aqui na aeronave viu nesse momento a expedição Serra do Rio do Rastro Serra do Rio do Rastro perdoe a gente já está perto do Rio do Rastro a expedição Mão do Deserto está subindo aqui e vamos viajar de avião no museu já dentro da aeronave está a cabine aqui virou biblioteca do museu militar virou biblioteca do museu militar é baguente refrigerada e aqui tem o vídeo do museu militar mais outro tanque de guerra aí caminhão do tanque de abastimento que é um canhãozinho né é um arsenal outro tanque aí de guerra outro tanque aí de guerra mais outro aqui um helicóptero no museu militar brasileiro outro tanque ali atrás enfim lindo muito lindo Estou adorando Eu não sou militar, imagina se eu fosse militar Aqui dois Torpedo, né? Ou não é torpedo? Bomba e NC Carroça cozinha Carroça aí fazia comida Todo mundo Hipomóvel Cisterna Hipomóvel cisterna Viatura Hipomóvel Ali para dentro Depois da exportação não entre Não ultrapassa esse limite Ainda tem mais Tanque de guerra Viatura Aqui são as viaturas TL Chevrolet G506 Chevrolet Canadense Chevrolet 6x6 Viatura L-A-P-K L-A-P-321 T-S Cisterna Combustível Viatura Pataxoca Willis Pataxoca Aqui Deve ser Munição de canhão Bala de canhão Essa outra viatura Aqui é um GMC 2,5 toneladas 6x6 GMC 2,5 toneladas 6x6 Viatura blindada Scoot M3 Aí Isso aqui é o soldado Cenário Trincheira Isso aqui é a trincheira Cenário da trincheira Isso aqui é eles canhão E da transa 60 graus Viatura Stuart M3 E M3A1 E é essa Viatura 6x6 Ô meu Deus Lá pra dentro Tem coisa pra caralho Aqui é onde Levava os Soldados Aí dentro Eita Tem coisa Tá caramba Quanta coisa Gips Museu Militar Brasileiro ACMMB Bacana Viu Muito bom Mesmo Olha Tem uma viatura Vermelhinha E uma viatura Branca É Vocês não podem deixar de visitar Panambi Rio Grande do Sul Do Exército Brasileiro Olha a ambulância Aí A ambulância Do museu Deixa eu ver aqui dentro Aqui dentro Tem essa área Aqui Essa área Aqui De De armas E tudo Bonito 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 As histórias Aí Major Elza Eita Quanta Coisa É isso aí Feliz Satisfeito Contento E alegre Em poder Fazer essa visitação Aqui no Museu Militar Brasileiro Cidade de Panambi Estado do Rio Grande do Sul Convido Vocês Certo E indico Pra vocês Quem for Viajar Por essa região Mesmo Que não venha Viajar Por essa região Passa um sozinho Na gente E veio Especialmente Conhecer o Museu Militar Brasileiro Piu Rapaz Nunca vi Tanta viatura Maior Sevo É Lá atrás É Aquela parede ali Toda de torpede É E aí E a história E a história Ver o arsenal De várias guerras De várias expedições Da força Do exército Brasileiro Rapaz Mais uma história Como você falou Foi a mesma coisa Mais uma história Eu não sabia que existia Mas tá aqui Muito bacana Eu acho que até meu pai No exército Meu pai brincou com algumas armas dessas Seu rock Ele era o que? Meu pai Meu pai Era a doação dele Era chefe Não sei de que era não Mas ele era uma ruma de estrela Uma ruma de estrela Interessante É interessante É isso aí O que o Guido Acho que ia fazer É o que eu falei É o que Robson também falou Muito interessante Pois é velho É um arsenal assim Incrível Que não se vê em local nenhum Só em Panabia No Rio Grande do Sul Você precisa vir Não é não? Vale a pena Conhecer um pouco dessa história Convite Convite feito Para vir Conhecer a história E os instrumentos As armas As viaturas Avião Helicóptero Tempo de guerra O que tá registrado aí Em vídeo É o mínimo É o mínimo Do universo Que tem aqui É muito interessante Valeu Mão do deserto Avante a extensão Tumbo